Sim, os dois últimos capítulos de Fairytale foram tanto quanto decepcionantes. Mas esse capítulo, meu querido, finalmente vai começar uma das lutas que eu estava ansioso demais pra ver. Shanks vs August. E aí, quem será que vence? Mas antes de começar a falar deste capítulo, acesse os links na descrição desse vídeo das minhas redes sociais e da minha parceira loja buscanimes.com, sempre trazendo as melhores camisetas, chapéus, colares e anéis pra você. E quando você for finalizar a sua compra, use o cupom de desconto SBS, conforme está sendo mostrado na tela. E só uma coisinha que eu quero falar referente ao capítulo passado. Dei uma lida, reli várias vezes o capítulo pra tentar entender qual o sentido das sementes terem sido destruídas. Porém, algumas pessoas comentaram no vídeo passado e algumas leituras deu a entender que as sementes não foram destruídas, elas germinaram. Ao invés de se fundirem, as duas germinaram. Então ainda existe a possibilidade do Natsu, por isso que ele tem o poder do dragão ainda, o dragão slayer, ele também ter os poderes de demônio. Ou seja, existe a possibilidade do Natsu ficar muito mais foda do que ele já é. De entrar numa forma dragão-demônio. Então ainda existe essa possibilidade, pelo menos eu quero acreditar que ainda existe. Mas vamos falar desse capítulo 521, que eu achei um tanto quanto interessante, né? O mundo voltou ao normal com a derrota da Elin, né? O universo 1 foi desfeita, tudo voltou ao normal e todo mundo tá tentando se reencontrar. Porque, tipo, primeiro eles se perderam quando bagunçou tudo e agora que voltou ao normal eles se perderam de novo. Eu achei muito legal a atitude do Laxus de querer levar o Mestre morto de volta pra Guilda. Eu acho que na Guilda é o lugar dele, tipo, o último lugar que ele tem que estar, que ele tem que ser enterrado lá. Então eu achei bem interessante, mas provavelmente a Guilda vai ser destruída de novo. Porque é sempre isso que acontece, a Fairy Tail é sempre destruída. Então eu acho que dessa vez também não vai ser diferente, ainda mais quem tá lá, né? Então existe grande possibilidade da Guilda ser destruída novamente. A Mirajane está lutando contra aquele chato que eu não quero nem falar o nome. Aquele maluco é muito chato. Eu não sei porque tá viva ainda aquela porra, né? E aí aparece o vô dele e tudo mais. Não, evita que a gente morra, ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, essa parte pra mim foi relevante porque esse cara é chato, eu não quero nem saber dele. Foda-se, caguei pra esse cara. E eu não vou ficar falando dos detalhezinhos do que aconteceu no capítulo. Tem gente, ah, você esqueceu de falar disso. Não, não é esquecer, eu não quis falar. Simplesmente eu não achei relevante a ponto de falar. O encontro da Lucy com a Brandt, ah, foda-se, caguei. O que eu quero falar é do final que foi o que me deixou empolgado, né? Cara, primeiro, o August está putaço. 200% puto da vida por tudo que aconteceu. E agora, mano, ele não tá nem aí. Ele subiu no pico da igreja lá e falou, agora eu vou lascar com a vida de todo mundo. Eu vou destruir todo mundo. Foda-se, cê amigo, cê aliado. Eu vou... Falei que ia dar minha vida ao Messi sem paz, heré feio. Agora eu vou lascar a vida de todo mundo aí, cara. Eu achei muito foda. Porque, tipo, na hora que ele tá lá, que vai começar a invocar magia, você vê aquele bíblio vindo de cima. Finalmente, caralho, veremos a luta de Gildades e August. Eu achei interessante porque, tipo, ele tá no topo da igreja lá, querendo o seu bastão fazer a porra da magia pra destruir todo mundo. E o Gildades, ops, quebrei a igreja. Foi mal. Outra coisa que é sempre destruída também, né, mano? O Gildades eu acho muito foda. Finalmente ele apareceu. E agora tá lá. Pessoal, vão pra Gilda. Deixem esse aqui comigo. Cara, eu espero muito que essa luta não me decepcione. Tomara que seja uma luta foda. É só isso que eu quero. Uma luta foda e coerente, cara. Eu imploro por isso, Hiro. Faça uma luta foda e coerente. Por favor, porra. E o final, mano. Como eu acho foda isso. Porque o Grey, por mais que ele tenha essa relação de rivalidade e amizade com o Naxo, principalmente a parte da rivalidade, ele se importa com o Naxo. Ele tinha prometido que ia destruir o E&D. Agora que ele descobriu que o Naxo é o E&D, ele não pode destruir o Naxo, porque o Naxo é o seu amigo, é o seu irmão de Gilda. Ele não pode matar o Naxo. Ele não quer matar o Naxo. Então qual é a solução? Matar o Zeref. Destruir o Zeref. Porque foi por culpa do Zeref que tudo isso aconteceu. Então, ele foi pra cima do Zeref. E ele tá todo lascado por causa da última luta que ele teve. O cara tá todo lascado ainda. Então, cara, esse sacrifício que o Grey fez de deixar só... Ele vai colocar sua vida em jogo, né? E ele tem aquele jeitão... Meu, e aí? Dá pra você sair desse lugar aqui aí que eu sento, maluco? Vaza daí, mano. Essa Gilda é minha, né? Sua, some daqui, maluco. Então, ele colocar a sua vida em risco pra proteger os seus amigos, pra proteger o seu irmão de Gilda, eu achei isso muito foda. E o Naxo sabe que ele vai fazer isso, porque o Naxo conhece o Grey. O Grey é de fazer isso. Então, o Naxo tá com muito medo que o Grey faça uma merda. Ele tá correndo desesperado pra tentar salvar o Grey. E eu só imagino a cena, tá ligado? Tipo, o Naxo chegando e o Zeref matando o Grey. Mas o Grey não vai morrer porque... Fui, né? Ninguém morre ainda. Até o Grey morrer, até parece, né? O Grey não pode morrer. Mas, enfim. Ele vendo o Zeref enfiando alguma lança, alguma coisa no coração do Grey pra matar o Grey. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou então o Grey aponta... Cara, só imagina. Se realmente o Naxo tiver esse poder de demônio e dragão agora podendo despertar e unir os dois sem que isso cause um dano colateral, no caso, a morte dele. Imagina, velho. Ele vai pra cima. Mano, ele vai pra cima com tudo do Zeref. Mas é isso. Eu tô tentando não ficar tão empolgado com o Fairy Tail. Tô tentando não ficar tão empolgado, mas não tem como, cara. Este capítulo me deixou empolgado e esperançoso de ter uma luta foda. uma luta coerente, uma luta que faça sentido e que tenha um final decente, digno de uma luta que Fairy Tail deveria já ter tido há muito tempo. Então, estou esperançoso. E você, também tá esperançoso? Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Beijo no coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.